O rumo do que papelão precisa para engancer com muita força a catomia das escolas. Precisa ser lerador, precisa oferecer seu âmbito e seu convívio, precisa entender os sabores da escola e ser do ambiente, precisa ser humano e entenado com as realidades das outras pessoas anteriores e precisa ser pessoas que gostam de fazer. Olha aí, saem da quinta para que você seja outra escola e que você gosta de um bom papelão. Aliás, a grande comissão também abriu a história, onde for todo mundo pregar o evangelho a sua última filha e olha, criaturas concordadas na escola. Vamos atender o desafio? Este é o moderno que você tem, o programa de catenologia escolar do Nárcio 30. E aí, o programa de catenologia escolar do Nárcio 30, 116. Você conhece a todo o material vem que o ar no programa, além de outros tipos de informações, no site espaco-do-catelão.org.br. ... Muito obrigado pela formação e faremos uma construção em semana que vem, grande abraço. Este programa foi construído e me apresentado por todos os dias. Agradecimentos ao nosso canal e atingir em semana que vem. O nosso canal é o nosso canal do canal do Brasil, o nosso canal do Brasil, o nosso canal do Brasil. O nosso canal é o nosso canal do Brasil e o nosso canal do Brasil. E aí E aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.